Fala aí pessoal, tudo bom? Tô trazendo aqui de volta pra vocês aí mais um jogo de terror e é o seguinte pessoal, eu queria tá trazendo um vídeo diferente desse hoje pro canal que era um vídeo do Sim Sim, mas esse vídeo eu tô preparando aí pra vocês e tal, eu gostei muito aí do feedback que vocês deram no último vídeo aí, vi que vocês gostaram bastante e vou trazer de volta aí mais vídeos de Sim Sim, mas enquanto eu preparo esse vídeo aí, que vai ter participação aí de outros, outros camaradas, eu vou tá trazendo esse aqui pra vocês, que porra, parece um puta um jogo de terror, velho, assim, sem noção, mano, o bagulho parece que é cabuloso, ajuda, procurado, Fred, Fazbear, Pizza Não deu pra ler tudo, mas, pô, a gente tá procurando um urso, como assim, um brinquedo ou é, ou será que é um assassino vestido de brinquedo? Ok, telefone tocando, onde é que eu atendo isso? Fala aí, jovem Olá, 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 eu queria gravar uma mensagem para você, para te ajudar a se aproximar na sua primeira noite, eu, na verdade, trabalhei naquele ofício antes de você, eu estou acabando minha última semana agora, por fato, então, eu sei que pode ser um pouco sobreviver, mas eu quero te dizer, não há nada a se preocupar com você, você vai ficar bem, então, vamos focar apenas em se aproximar a sua primeira noite, ok? Ah, vamos ver, primeiro, tem um pedido de introdução da empresa que eu sou capaz de ler, parece que eu estou trabalhando para esse cara, né, como um segurança, ou algo do tipo, né, Eu não estou entendendo muito bem, porque está muito chiado a voz do cara, e ele está falando muito bolado, muito junto E aí, eu estou falando muito bom, né, eu sei, mas eu sei, mas tem realmente nada a se preocupar com você, os animatronics aqui estão ficando um pouco quinquedo, mas eu não me culparei? Não, se eu forçam a cantar essas músicas por 20 anos e eu nunca me culparei, eu provavelmente seria um pouco irritável também, Então, lembre-se, esses personagens tem um lugar especial para os pais, e nós precisamos de mostrar um pouco respeito, certo? Ok, então, então, just be aware, os personagens tendem a wanderer um pouco, Ele é deixado em um tipo de pré-roaming mode de sessão, algo sobre o seu servo quando se descanse ao lado para o dia, Eles já estavam estúpida para que bisa descanse ao dia, até o dia, mas aí foi a bite de 87. Sim, é incrível que o corpo humano tem com que viver sem a frontal lobe, e agora, com a sua segurança, o único real risco para você, Pô, esse cara fala, hein, mano, tá louco É, vou fechar as portas, né, cara, não quero ninguém entrando aqui Ah, tá, entendi, entendi, então ele tá dizendo aqui que eu tenho, eu corro esse risco, né, de ser pego por ele, então, eu tô aqui, cadê, aqui, ó, eu tô aqui e esse é o lugar que eu tenho que vigiar, né, então, pra evitar que ele chegue por aqui, olha só, ele pode chegar por essa sala e pode chegar por essa sala aqui e por essa, né, por esses três caminhos, então eu tenho que vigiar isso aqui e fechar a porta somente quando necessário, porque vai gastar energia, né Eu acho que não vai ser um trabalho muito fácil, até porque são muitas câmeras, né, pra gente vigiar nesse lugar Eu quero ter certeza que ele não tá aqui em uma dessas três salas Então eu vou dar uma checada sempre nessas salas aqui Se bem que ele pode vir por aqui também, ó Eu tô escutando barulho, vou fechar a porta Vou fechar esse aqui também Ele tá por aqui, eu tô escutando barulho dele Não, na cozinha eu não escuto nada, eu tô escutando essas salas aqui Ó, aqui já mudou a posição da câmera Aqui não era essa câmera não, ó, ele tá aqui É, provavelmente ele é um assassino, né, vestido de... Vamos abrir as portas, então ele não tá aqui perto Vamos abrir as portas, ó Ele que tá aqui, não é? Ou não? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui Olha, ele já não tá aqui mais Enquanto eu não acho ele, né, vamos deixar as portinhas fechadas Olha, ele tá aqui Tá na câmera 7, o que quer dizer que ele está um pouquinho longe de mim ainda Vamos deixar aberto Vamos deixar vigiando ele aqui Tem pouca energia sobrando, eu não sei o que quer dizer nessa energia aqui Ó, ele já sumiu Provavelmente ele destruiu a câmera Vamos fechar a porta Porque a partir de agora eu não tenho mais câmeras Aqui, voltou Vamos ver onde é que ele tá É, ele já tá aqui pertinho É, amigo, tudo bom? Neguinho feio, sei, hein? Meu Deus do céu Acabou a energia Quer ver? Como é que é? É, acabou a energia É, eu não consegui manter muito tempo, né? Esse corno agora, ele vai querer Vem cá, comer a minha bunda, não é? E aí, amigo Firmeza? É, eu acho que eu devia ter economizado a bateria Da... A energia do lugar, né? Ok Essa... Você me pegou, jovem Caraca, mano Que puta susto que eu levei, velho É, neguí Você tá... Porra Nem fudendo que eu jogo esse negócio de novo, mano My name Ó, se você quiser jogar esse jogo Ele tá em demo ainda Mas se você quiser jogar esse jogo aí Pra dar aquela testada Dar aquela conferida Eu vou deixar o link pra download aqui na descrição do vídeo Eu sempre deixo Nos meus vídeos Então não se esqueça aí Sempre que você terminar de ver um vídeo aí Dá uma conferida aqui na descrição do vídeo Que tem sempre uma coisa legal Tem Facebook, tem Twitter Tem o link pra baixar o jogo E... E é isso aí, pessoal Vou ficando com mais um vídeo Próximo vídeo aí Tem-se em cima É... E até a próxima Ó, não se esquece de deixar um like Compartilhar com seus amigos aí Que dá aquela força pra gente, beleza? Até a próxima Um abraço E fui!